O paciente com câncer passa por diversos desafios, desafios emocionais, desafios de saúde, saúde mental também e principalmente desafios financeiros. Então é extremamente importante que o passageiro com câncer tenha esse olhar de dignidade da pessoa humana, que ele tenha o direito constitucional garantido para ele resguardado, porque nós sabemos que hoje a passagem é muito cara, não é uma passagem somente para o paciente, mas a passagem para o acompanhante. Muitas vezes o paciente não pode caminhar sozinho, não pode andar sozinho, é perigoso, as limitações físicas impossibilitam esse acesso também. E isso acontece não somente entre transportes interestaduais, nós estamos aqui discutindo uma pauta hoje em nível estadual através do projeto 1128 de 2019, de autoria do deputado estadual Leo Portela, que nós desarquivamos logo no início do mandato. A proposta principal do projeto é garantir o acesso à passagem gratuita desse paciente e de seu acompanhante.